Mas, caros, a conversa está boa, boa, boa. Mas, não sei se sabem, nós temos um hater para estagar este bom mood. O Osório está cá hoje. Parece que ele não vem despejar ódio para cima de nós. Vem falar de um tema que tem incendiado as redes sociais. Vamos saber o que é. Senhoras e senhores, é o Osório. A Fátima só diz. O que é que vocês estão a falar? Boa noite, senhora Osório. O barulho. Senhoras e senhores, deixa-me só... Desculpe, essa mala é muito, muito bonita. Não é, obviamente, a coleção da Fátima Lopes, mas é muito especial. Fica-lhe muito bem. Não, esta, por acaso, não é só da Sra. Dona Fátima Lopes. Aliás, vou-vos dizer aqui uma coisa. Não é só a Beyoncé que tem roupa da Sra. Dona Fátima. A sério? Vou dizer isto em primeira mão. Acho que o país vai ficar chocado. Eu também tenho. O Osório tem roupa da Fátima Lopes. Por acaso, estive para trazer hoje um fato, que é verde alface. Sim. E tem um decote sensual. Em si. Na zona aqui do rabo. Deve ficar... Que deixa vislumbrar as minhas nádegas, que são até bastante jeitosas. Sim. É muito elegante, mas, infelizmente, hoje fiz uma máquina para lavar e, pronto, foi na máquina, não pude trazer. Cheio! Cheio! Vai, 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 vai. Tudo a rir. Uma pessoa não pode falar um bocadinho mais a sério, pá. E também tenho lá em casa umas chandalas da Sra. Dona Fátima Lopes, de salto bem alto, que é um tacão alto, não é? Com umas tachas prateadas. O Sr. Osório? Mas é... Nada, não posso? Nada de todos? Acho que não fica lindamente. Não acho que também tenho direito, não. Mas é só para festas, portanto, assim para o dia a dia, prefiro estas, que são mais... é mais fácil para andar. É pena, porque devem ficar, devem ficar muito bem. Vai do bem, a sua bota é linda, Fátima Lopes. Bom, eu trouxe esta malinha. Sim. Que eu espero que não haja risada as parvas, porque venho hoje falar daquela marca de roupa infantil, cujo nome não podemos dizer, mas começa por Z e acaba em hippie. Acerto. Não podemos dizer. Aquela que tem gerado muitos camadões de nervos nas redes sociais, porque lançou uma coleção de roupa infantil unissex. Não sei se está a par disso. Está a par disso. Não, Fátima, não tem ouvido, mas vocês sabem o que é. Provavelmente está a falar. Ouviste falar disto, não vou saber. Parece mentira, mas de facto houve muita gente igninada por causa de uma coleção de roupa infantil unissex. Exatamente. Eu tenho colegas héteres que não vão à cama desde que a coleção saiu, coitados. Têm estado dia e noite no Facebook ao diário. É mais no Facebook, não é? Eles, no fundo, têm medo que isto possa abrir um precedente grave e as marcas comecem a lançar coleções unissex para crianças. E um dia destes acabam a vender calças para mulheres e tudo e vai ser assim, mano. Tem ideia que já há uma outra marca que vende calças para mulheres? Tem ideia? Pois, era o que os meus colegas temiam. Eu andei a fazer um apanhado de comentários no Facebook e acabei por escolher um que, de certa forma, resume todos os comentários. Isto é um comentário real? É um comentário real. Isto é um comentário real? Escolhi um comentário real de um colega, meu de uma colega. E diz assim, eu também gostava muito da Z, portanto não podemos dizer o nome, não é? Mas agora já não vou mais comprar lá nada. Então? Temos que ser fiéis com os valores que Deus instituiu. Eu gosto muito de cremes, mas cada vez mais as marcas de cosmética fazem a apologia ou doam fundos para associações que promovam o homossexualismo. O homossexualismo. O homossexualismo é sempre uma palavra coisa. E a ideologia de género, não é? Sim. E eu deixo logo comprarem. Claro. Por outro lado, também há várias pessoas que têm vindo a público, Sra. Dona Mena, a defender a marca, não é? O comentador Marques Mendes, por exemplo, já veio dizer que vai continuar a vestir-se naquela loja de roupas daquele. Até porque é a única onde encontra coisas para o tamanho dele. Inclusive sapatinhos e tudo. E o próprio Conan Osiris aparece em várias fotografias com roupa da marca. Porque não Osiris usa-se. Uma fotografia, sim, senhora. Ah, está. Aqui está com um gorro unissex, não é? Toda a gente pode usar. Eu acho isso bonito. Então, mas espera. Mas então e o Osório? De que lado é que está? Eu, em geral, estou do lado do ódio, como é sabido, não é? Mas o meu ódio tem sido cada vez mais canalizado para este programa, para o Despa às 11. Temos, temos. Não tenho tempo para odiar o resto. E neste caso da roupa eu confesso, que me passa completamente ao lado. Vou continuar a vestir-me, como sempre, na secção de campismo das lojas de esporto. Quando é mais barato e é onde é mais na moda. Claro. E nas ocasiões especiais. Vou continuar a usar a roupa da Cidadona Fátima Lopes, que gosto muito. E quando eu gosto, eu gosto. Muito obrigada. Senhoras e senhores, o Osório... Não é possível. Não ficamos. Muito obrigada, senhora Osório. Muito obrigada por ser com o Osório. Obrigada. 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 Obrigado.